Finalmente Black Clover volta e nos traz a explicação de como os touros negros estão usando anti-magia Como a anti-magia do Asta mudou, modificou os atributos dos seus companheiros E galera, não é menosprezando os meus colegas de plataforma É só pra enfatizar o quão é difícil essa percepção Eu não encontrei nenhum youtuber ainda que conseguiu explicar exatamente o que aconteceu Exatamente como a anti-magia do Asta interagiu com o atributo mágico dos seus companheiros Mas aqui nesse review você vai ficar sabendo E eu até achei a explicação com lógica, tancável Não, não é furo de roteiro, então acompanha até o final desse review para entender o entrelaçamento anti-mágico Partiu galera, revisão! Olá galera, sou o Ginto Tassiano, seja bem-vindo a Zona OP Olha aí, finalmente o review de Black Clover depois de meses E esse review teve muita pancadaria E pelo ritmo parece que o autor não está apressado em terminar a obra Começo do capítulo é o Asta e o Yuno gritando que serão os reis magos E enfrentando uma dupla de Lúcius Dois contra dois Só que eles são corrigidos Não, na verdade são quatro contra dois Quatro Lúcius saindo na porrada Dois para cada, dois para o Yuno, dois para o Asta Em meio ao quebra-pau o Lúcius lista a sua armada, lista a sua vantagem de combate, o seu exército Ele possui dúzias de anjos atacando o Clover Ele também possui três arcanjos que a gente conhece muito bem Que é a Acia Silva, o Maurice e o Morgan E ele diz também ter onze dele mesmo Onze Lúcius Ogrades, onze magos imperadores Então ele diz, mesmo você ressuscitando o Asta Eu ainda estou com a vantagem Nesse momento temos um flashback mostrando o encontro do Asta com os touros negros E o estranho tingir de negro que foi interagi-los com o anti-magia A explicação abre-se parênteses porque em geral lá está estranhando a Itika Quem é a Itika? É a irmã do Capitão Yami Deixando muitos surtados, deixando muitos até intimidados E é a própria Itika que explica o que aconteceu ali Ela diz que a anti-magia do Asta está se entrelaçando ao atributo mágico de cada um Permitindo assim que usem uma pseudo-anti-magia Galera, vamos ignorar esse termo pseudo-anti-magia para não complicar O que ela fala aqui, de principal, que vale a pena, que é coerente É que a anti-magia está entrelaçando-se com os atributos mágicos da galera A anti-magia não está tocando nem se fundiu com os atributos da galera Não, não, ela está entrelaçando Aqui o autor faz uma referência ao entrelaçamento quântico Na física quântica o entrelaçamento quântico é quando duas partículas conseguem se interagir Sem necessariamente se tocarem É como se a anti-magia estivesse entrelaçada à magia da galera dos touros negros Mas não fizesse o contato direto com essa magia Sendo assim, ela não destrói a magia deles Sendo assim, por não estar tocando diretamente, ela não nega a magia deles Ela está se entrelaçando Ambos estão compartilhando o mesmo espaço Sem se tocarem diretamente É como se para cada bolinha de magia, como exemplo que eu estou mostrando aí na foto É como se cada bolinha de magia tivesse uma bolinha de anti-magia orbitando Envelopando aquele atributo mágico Sendo assim, os atributos mágicos ficam tingidos de preto Porque a anti-magia se comporta como a casca, como a camisinha daquele atributo O engolfando, o vestindo, sem tocar diretamente nele E eles, ao atingirem o alvo, mesmo sendo um atributo mágico X Vai usar os efeitos da anti-magia Que é negar a magia do outro Então a anti-magia está acompanhando o atributo mágico da galera Sem tocar nesse atributo Estão entrelaçados quanticamente Por isso que eles têm tempo limitado para usar essa anti-magia Podendo usar, no máximo, dois ataques grandes Eu acho isso mais convencente do que uma fusão de anti-magia Do que vários tipos de anti-magia A anti-magia do trovão, a anti-magia da linha Eu acho isso muito legal Achei bacana, me convenceu É como se cada atributo apenas fosse pintado de negro Por estar sobrevoando partículas de anti-magia na sua superfície E quem já está indo com tudo nessa nova proeza Nesse emulador de anti-magia em seu atributo É o Luke já na forma do demônio do relâmpago Estraçalhando tudo Torando os anjos do Lucius em dois E caindo de paraquedas Mesmo tendo todos aqueles terezões para lutar Ele vai para o peixe grande Ele esmaga um dos anjos que está oprimindo o leão Como é o nome dele? O Kaiser O Kaiser para mim é o personagem mais perdido de Black Clover Faz nada Ele é a mulherzinha que geralmente é deixada Esquecida em Shones de baixo nível O Kaiser O Kaiser está aí Foi salvo pelo Luke O Luke esmaga um dos anjos E fica de cara a cara com o Lucius Zógrats Um dos onze E o Magna também compra briga com esse mesmo Lucius Zógrats Aparecendo e jogando uma bola de fogo anti-magia E cair na cara dele Por ser envelopada com a anti-magia Essa bola de fogo do Magna não pode ser percebida pelo Lucius E mesmo assim Ela indo em direção a ele Ele não pode ser bloqueada com magia de maneira tão simples Já que ela tem propriedades anti-mágicas E de quebra Essa bola aí ainda segue a maior mana do cenário Assim como a anti-magia do Asta Seguia grandes quantidades de mana A gente viu na Floresta das Bruxas Ela vai em cheio Teleguiada Para o Lucius Zógrats E até usar aquele truque do Magna De sumir e aparecer se materializar de novo Tacando-lhe a sua armadilha principal Tacando o truque da bola de fogo do Magna Não só nesse Lucius O Magna também atinge o Luke E outro anjo do campo de batalha Fazendo assim Conjurando assim O seu ataque mais extremo Aquele que levou um membro da tríade negra pro saco Magia secreta de fogo negro Mata-mata da corrente da alma duplo Dois contra dois dividindo a quantidade de mana de geral E o parceiro do Lucius já foi decidido É um dos randons Um dos anjos lá que ele faz de mana E ele vai pro saco imediatamente Esse é seu parceiro E ele já foi pro saco Porque o Luke É o Luke Aparece já estraçalhando o parceiro aí do Lucius Ficando dois contra um Galera A técnica do Magna Pega e soma a mana de todos os acorrentados Junta E divide igualmente pra aqueles acorrentados Só que aqui tem o Angarapa O Angarapa Eles estão em bem mais vantagens Do que o Lucius Ogres Aqui é pro Lucius Ogres ser linchado Quem imaginou que a dupla dinâmica De Luke e Magna Magna, o subestimado Iriam cacetar o Mago Imperador Galera Se estão três Dividindo um mana igualmente E dois estão do mesmo lado 66% de todo o mana Desses três Está pro lado do Luke e do Magna Enquanto só 33% Está pro lado do Lucius Não só isso O Lucius não pode moldar a alma deles Porque eles estão Tingidos com anti-magia E também não conseguem se regenerar Dos seus ataques Começando lá o quebra-pau Mas o Lucius está em clara desvantagem O plano dele é esperar A anti-magia deles acabar Mas eles estão muito afoito Eu ainda tenho metade de anti-magia E o Luke olha e diz Eu também tenho metade de anti-magia E eles fazem Eu acho que é pro autor Encerrar com chave de ouro Dar a última luta Da dupla dinâmica De rivais O maior dos desfechos Quando eu estou com esse cara Meu ritmo não pode ser lento E eles vão Duas metades juntas É o nosso poder total Fazem Cada um descarregando Sua bolinha de energia lá Com anti-magia Fazem aquele Rasengan duplo Galera do Naruto Eles conjuram novamente O mesmo que fizeram No palácio subaquático Gata e Marrou Magia combinada Fazendo aquela bola mestiça Nas mãos dos dois E encaixando nos peitos Do Lucius Com sua técnica suprema Canhão explosivo De fogo E relâmpago negro Uma combinação Dos seus atributos Elevado a maior potência Graças a anti-magia Que atinge E engole Esse Lucius E destroça Seu corpo Destroça Pulveriza Esse Lucius Ógrados aí Sobra só a cabeça Eles dão Um golpe Um baita de um golpe Que golpe lindo E ao destruir um Lucius Ficarem paralelos Um ao outro Com um tom de rivalidade Com um tom de Pico protagonístico Que eles mereciam Antes de Black Clover Encerrar Derrotando Um mago imperador Sabendo disso O Asta olha Pro Lucius Ógrados Que acabou de perder Um deles Ficou estranha Essa frase E o Asta diz E aí Você ainda sente Que tá na vantagem Um dos Lucius Ógrados Já era Só sobra 10 E a porradaria Continua Será que cada capítulo De Black Clover Um touro negro Vai se livrar De um Lucius Ógrados Eu acho que o próximo capítulo Seja todos os touros negros Em coletivo Diminuindo bastante O número de magos Imperadores Usufruindo da anti-magia Do Asta Como vantagem Para só daí então A gente ir pra luta Dos paladinos As lutas mais boca quentes Na minha opinião Galera Deixa aqui o que você Achou da explicação Do entrelaçamento Antimágico Gostaria de salientar Que isso não é Interpretação do Tassiano O Mor Morse Morrise O Morse Que é super gabaritado Aí na fandom De Black Clover Falando nisso Ele mesmo traduziu O capítulo E está na Tio Asta Ele pesquisou Direto do japonês Foi pro Ikea japonês Pegou os termos japoneses E os termos japoneses É realmente Pra fazer referência Ao entrelaçamento Quântico É realmente Um referencial físico E a pista Pra entendermos A anti-magia Mais os atributos Dos amigos do Asta É entrelaçamento Não é uma interpretação É o que foi colocado No mangá E que o Morse Conseguiu garantir Na sua tradução Então podem confiar Agora só me diz Se essa explicação É boa Não é boa Você ainda acha Um furo de roteiro E o que achou Da volta de Black Clover Deixa aí nos comentários Que eu estou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês galera E valeu